Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de meditação aqui no Palavra Encarnada, programa diário de meditação do Evangelho, a luz do nosso carisma. Hoje, dia 18 de julho, nós vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos à leitura do Evangelho de hoje. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, muito curto, muito rápido, mas que carrega uma grande promessa do Senhor para cada um de nós. Jesus, que falando aos seus discípulos, tem o verdadeiro desejo no seu coração de nos colocar como aqueles que se reconhecem como discípulos, aqueles que são capazes de, reconhecendo a sua limitação, reconhecendo que não somos os mestres, reconhecemos que não somos os donos, mas simples discípulos do Mestre, possamos aprender a nos confiar inteiramente na sua misericórdia. É isso que o Evangelho de hoje, de uma maneira muito geral, nos convida. Mas aqui, entrando um pouco mais, Jesus nos dá algumas ordens. Ele utiliza algumas palavras no imperativo para nos levar a mergulhar nesta confiança, na sua infinita misericórdia. Jesus diz, vinde a mim. Ele faz um convite. Ele faz um convite hoje para mim e para você. Jesus se coloca como aquele que, diante dos seus discípulos, quer ser e é, de fato, o descanso para aqueles que se encontram cansados, dispersos, aqueles que se encontram até mesmo já estão cansados, a ponto de não lembrarem mais o sentido, o porquê de estarem seguindo o Mestre. Jesus, nesse momento, aqui diante dos discípulos e diante de mim e de você, nos ensina que ele deve ser de uma maneira simples e diária, mais cotidiana, a partir do cansaço que cada um de nós experimenta, seja nos trabalhos diários, seja nas dificuldades do cotidiano no trabalho, seja nas lutas, na necessidade de conversão que o nosso coração tem, seja na própria missão que cada um de nós é chamado a realizar. Sim, tudo isso exige de nós esforços e tudo isso também pode nos fazer cansar quando nós perdemos, de fato, um pouco o foco e acabamos agindo pelas nossas próprias forças. Jesus já nos conhece tão bem que ele sabia que muitas vezes nós iríamos, poderíamos nos perder, poderíamos desviar o caminho e ele faz o convite para nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos darei descanso. Quantas vezes, meus irmãos, temos a oportunidade de, talvez naquela semana mais agitada, naquele dia mais intenso, nós pararmos, nos colocarmos na presença de Deus, seja através de uma simples oração, mas também seja através da oração do Santo Terço ou da possibilidade de adorar Jesus no Santíssimo Sacramento ou, quem sabe, até mesmo no encontro com a Palavra e também no encontro com Jesus abandonado. Quantas vezes nós, na simplicidade, podemos ir até Jesus para encontrar esse descanso? De tantas e tantas maneiras, Jesus nos ensina a buscá-lo para encontrar esse descanso no seu coração e, assim como João, reclinar a cabeça sobre seu peito. E, de uma maneira muito concreta, Jesus quer nos dar esse descanso. Ele é o nosso descanso. Não as coisas passageiras, não as coisas mundanas, mas apenas Ele pode e consegue dar o descanso que nosso coração necessita tanto. E, de maneira muito concreta, Jesus continua. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus aqui nos convida a fazer uma experiência de nos aproximarmos, de nos tornarmos íntimos dEle. Fazendo aqui uma alusão àquela peça, o jugo, que unia ali dois animais e eles ficavam próximos uns dos outros, um do outro, perdão. Jesus também faz o convite aqui a nós criarmos essa intimidade com Ele. Faz o convite hoje a sermos próximos. Não temos uma relação de distância, não temos uma relação de apenas servos. Jesus nos fala, já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Jesus quer esta relação de intimidade comigo e com você, meu irmão. Ele quer hoje que nós cultivemos cada vez mais. E aqui fica para nós a pergunta. Como eu tenho cultivado a minha vida de oração? Como eu tenho cultivado a minha experiência de intimidade com Jesus? Como eu tenho buscado, cada dia, dar a conhecer aquilo que se passa no meu coração? As dificuldades, as misérias, os meus limites. Eu tenho deixado Jesus conhecer? Sim, meu irmão, Ele já conhece isso. Você não precisa ter dúvida. Mas é necessário que também Jesus quer que eu dê esse passo, de me deixar ser conhecido. Na Léxio Divina, quando nós somos convidados todos os dias a fazer, nós também fazemos a experiência de escutarmos o Senhor, mas de colocarmos também a Ele como está o meu coração. Como está a minha vivência naquele dia. Sim, se eu estou cansado, se às vezes eu estou triste ou desanimado, ou se estou... Sim, eu tenho a oportunidade de deixar Jesus conhecer o meu coração. E nesse conhecimento, nessa abertura, eu me torno íntimo, eu me torno próximo e eu me torno amigo de Jesus. E Jesus conclui o Evangelho nessa terceira ordem, nesse terceiro imperativo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso. Jesus não é, como nós bem o conhecemos, aquele que pede algo sem antes fazer. Mas nós o conhecemos e temos a oportunidade de conhecê-lo muito bem. Antes de nos pedir algo, Jesus já toma a iniciativa. Ele dá o primeiro passo. Ele nos faz o convite para simplesmente imitá-lo. Aprendei de mim. Jesus é aquele, hoje meus irmãos, que quer renovar para nós um convite de o seguir. De imitá-lo. Ele, que sendo de condição divina, não se apoderou dessa condição, mas se fez pequeno, se fez homem e se encarnou. Neste ato de profunda humildade, escolhe atualizar essa encarnação diariamente nos mais pobres e mais abandonados. para nos ensinar que ali Ele está. E que também esse é o nosso caminho. Todos os dias nos abaixarmos, todos os dias nos esvaziarmos, todos os dias reconhecemos que a nossa única segurança é Ele. Não as coisas que passam, não os bens materiais, não a fama, não o poder, não as coisas que passam, mas Ele. Este também é um convite que Jesus nos faz à santidade. Termos Ele como nossa única segurança. E como nós vamos aprendendo todos os dias na meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Sermos tão pobres, tão pobres, tão pobres, a ponto de termos apenas Ele como nossa verdadeira riqueza. E assim seremos profundamente livres para fazermos a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, experimentaremos a verdadeira alegria. Por isso, meus irmãos, peçamos à Virgem Maria, no dia de hoje, que ela nos ensine a reclinarmos também o peito sobre o coração de Jesus, colocarmos todas as nossas necessidades no seu coração e assim sermos aquilo que Ele deseja de nós. Peçamos a ela a sua intercessão, o seu cuidado materno e a sua proteção também sobre cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.